Ciência e jornalismo podem parecer distantes aos olhos do senso comum. Porém, os mais de 300 participantes do primeiro seminário BitCiência puderam ver que reunir estas duas áreas rende uma mistura muito interessante. O evento, coordenado pelas professoras Denise Tavares e Renata Rezende, aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de março, no Instituto de Arte e Comunicação Social da UF, e mostrou, através de palestras e cursos, as várias faces desta união entre jornalismo, educação e mundo científico. O balanço que eu faço é bastante positivo. É lógico que cada edição sempre a perspectiva da gente é que melhora e sempre tem coisas para melhorar, sempre há muito para melhorar. Mas, assim, o primeiro evento que a gente está tentando juntar comunicação e ciência e também a educação, que foi a proposta do evento, a resposta que eu tive até agora de várias pessoas, tanto de alunos de graduação, de pós, de professores que vieram, tem sido bastante positiva. Apesar de ser um tema aparentemente difícil, um tema que não tem uma aderência imediata, principalmente do pessoal da graduação, uma proposta como essa, um evento como esse, acaba despertando as pessoas para um tema que, para nós, é bastante relevante. Eu acho muito bacana porque o seminário traz várias questões que a gente discute entre a gente, só que a gente está tendo a oportunidade de discutir com pessoas de fora, de outras universidades, professores que trabalham isso de uma outra forma, que estão sempre tentando ligar o audiovisual com a ciência. Palestras e oficinas deram o tom do seminário, que atraiu estudantes das mais diversas áreas do conhecimento e também professores do ensino básico e universitário. O evento também contou com a participação de pesquisadores de institutos de ciência, como Fiocruz e Vital Brasil. O interesse de todos era discutir a importância do audiovisual no processo de divulgação das pesquisas e conhecimentos científicos. Por isto mesmo, as mesas do evento foram formadas por jornalistas e pesquisadores, que trouxeram os vários desafios implícitos nesta associação. O audiovisual pode enriquecer muito a sala de aula quando o professor escolhe bem um conteúdo ou uma parte, seja um vídeo, seja uma parte do vídeo, que pode problematizar ou facilitar um pouco, explicitar a pergunta ou o que ele está querendo ensinar. Se a gente fizesse uma relação com o Paulo Freire, eu diria que uma cena ou um vídeo pode ser uma palavra geradora, uma cena geradora, ou seja, coloca a cena e aí deixa os alunos a pergunta, suscitar de pergunta e aí a curiosidade e aí acho que a aula pode ser mais interessante. O que é legal de pensar no vídeo é que a linguagem dele é uma linguagem que o aluno está acostumado, porque esse aluno consome bastante vídeo, seja o vídeo que ele vê na internet ou seja, a própria televisão. Tanto é que a gente vê que existem hoje as séries, são a grande febre. Por que as séries são a grande febre? Porque as pessoas gostam de ver esses vídeos. Então eu acho que na sala de aula o que a gente tem que fazer é buscar os vídeos certos para serem exibidos de acordo com o que você está fazendo e com o nível dos seus alunos também. E para não perder o PIC, o comitê organizador criou atividades que estimularam ainda mais os participantes. Os mini cursos de media training e produção de vídeos científicos com uso de celulares, além da mostra de cinema e ciência organizada pelo Laboratório de Investigação do Audiovisual, em parceria com a Plataforma de Reflexão sobre o Audiovisual Latinoamericano, tornaram o evento ainda mais dinâmico e atraente. A oficina de media training foi muito boa, porque é uma área que o comunicador pode atuar, mas que a gente não aborda aqui na faculdade, na nossa grade não contempla. Então, como foi um especialista na área, ele conseguiu em duas horas dar um resumo muito bom, de uma maneira muito produtiva. Então eu achei que foi muito interessante. Além de integrante da organização do evento, a jornalista Renata Rezende também coordenou a mostra do LIA e falou sobre a importância de agregar ao seminário exibições de trabalhos cinematográficos. Olha, eu acho que a importância é principalmente pela divulgação audiovisual e desses filmes, que são filmes maravilhosos e que muitas vezes ficam totalmente fora do circuito comercial e às vezes até da própria programação das televisões. Então eu acho que é uma oportunidade de quem participa do seminário, dos alunos, dos professores da rede pública do ensino médio, enfim, dos convidados em geral do seminário de terem acesso a esse material. Acho que essa é a principal função. E para encerrar o seminário com chave de ouro, foram apresentados trabalhos desenvolvidos por alunos e ex-alunos da universidade, sempre explorando o universo do jornalismo científico. Os participantes mostraram, inclusive, que ciência não significa somente biologia e química. No trabalho da ex-aluna Laís Carpenter, foi possível abordar temas sociais neste processo de divulgação científica. O literarruas.com é um web documentário. A ideia surgiu do nosso trabalho do TCC, do nosso trabalho de conclusão de curso meu e da Priscila. A gente pegou o João do Rio, que era um cronista, jornalista, nasceu em 1881 até 1920. E o livro que a gente pegou é o Alma Encantadora das Ruas, de 1908. Então a gente pegou esse livro, algumas crônicas dele, e falamos de alguns tipos sociais que ele relata no livro e de alguns lugares do Rio Antigo. E comparamos com como estão essas pessoas hoje, não as mesmas pessoas, mas assim, os mesmos tipos sociais hoje, e como estão esses lugares hoje. Nós fizemos sete vídeos, um sobre o autor, um sobre a rua, que é o personagem principal do João do Rio, no livro dele, e cinco outros vídeos sobre esses tipos sociais que ele retrata, e achamos personagens que dialogassem com o texto e com os personagens que ele descreve nas crônicas dele. Não só para o jornalismo, acho que de uma forma geral é interessante para nós, enquanto alunos, nós temos essa experiência de pesquisa, dar um gostinho de como ser mestre, de como pesquisar, e instigar, e assim, dar oportunidade para aqueles que ainda não conhecem, mas têm o desejo de trabalhar com essa área de pesquisa, dessa chance para eles descobrirem como é, e talvez instigá-los a continuar nesse ramo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho